3. O Santo de Dois Corpos Papai, se eu prometer voltar para casa de livre e espontânea vontade, poderei fazer uma excursão a Benares? Meu pai raramente punha obstáculos a meu acentuado amor por viagens. Permitiu-me, ainda menino, visitar muitas cidades e lugares de peregrinação. Em geral, um ou dois amigos me acompanhavam. Viajávamos confortavelmente com passes de primeira classe fornecidos por papai. Sua posição de alto funcionário na ferrovia era plenamente satisfatória para os nômades da família. Papai prometeu estudar meu pedido. No dia seguinte chamou-me e deu-me uma passagem de ida e de volta de Baileli a Benares. Certo número de rupias em notas e duas cartas. Tenho um negócio a propor a um amigo em Benares, Kedar Nath Babu. Infelizmente, perdi seu endereço, mas acredito que você poderá lhe entregar esta carta por intermédio de nosso amigo em comum. Suami Pranabananda. E esse Suami, que é meu condiscípulo, alcançou elevada estatura espiritual. A você, a companhia dele será benéfica. Esta segunda carta lhe servirá de apresentação. Piscando um olho, papai acrescentou. Lembre-se, nada de fugir de casa novamente. Parti com o entusiasmo de meus 12 anos, embora a idade nunca tenha diminuído meu prazer em ver novas paisagens e rostos desconhecidos. Ao chegar em Benares, atrás, dirigi-me imediatamente à residência do Suami. A porta de entrada estava aberta. Subi a um quarto longo, como um corredor, no primeiro andar. Um homem robusto, usando apenas uma tanga, estava sentado em posição de lótus, numa plataforma pouco acima do chão. Sua cabeça tinha sido raspada e a face sem rugas, barbeada. Um sorriso de beatitude pairava em seus lábios. Para banir meu pensamento de estar sendo um intruso, cumprimentou-me como um velho amigo. Baba Nand, bem-aventurança para o meu querido. Suas boas-vindas foram expressas calorosamente com voz infantil. Ajoelhei-me e toquei-lhe os pés. O senhor é Suami, Pranabananda? Ele moveu a cabeça afirmativamente. Você é o filho de Bagabate? Suas palavras foram ditas antes que eu tivesse tempo de retirar do bolso a carta de papai. Espantado, estendi-lhe a carta de apresentação que agora parecia supérflua. Naturalmente, localizarei Kedar-Nath-Babu para você. O santo de novo me surpreendeu por sua clarividência. Passou os olhos pela carta e fez algumas referências afetuosas a meu pai. Sabe, estou desfrutando duas aposentadorias. Uma por recomendação de seu pai, para quem já trabalhei na ferrovia. Outra por recomendação de meu pai celestial, para quem terminei conscientemente meus deveres terrenos nesta vida. Achei muito obscura esta última frase. Senhor, que tipo de aposentadoria recebe do pai celestial? Ele atira dinheiro ao seu colo? O Swami riu. Referiu-me a uma aposentadoria de paz, insondável, recompensa por muitos anos de profunda meditação. Agora, não anseio mais por dinheiro. A satisfação de minhas escassas necessidades materiais está sobejamente garantida. No futuro, você entenderá o significado de uma segunda aposentadoria. Terminando a conversa, de repente o santo imobilizou-se sério. Um ar de esfinge o envolveu. A princípio, seus olhos brilharam como se observassem algo interessante. Depois, se tornaram opacos. Seu mutismo deixou-me desconcertado. Ele ainda não dissera como eu poderia encontrar o amigo de papai. Um tanto inquieto, circunvaguei o olhar pelo quarto vazio, exceto por nós dois. Meus olhos errantes pousaram em suas sandálias de madeira que estavam sob o estrado. Senhorzinho? Nota. Alguns santos indianos usavam a expressão Xoto Mahasaya ao se dirigirem a mim. Significa senhorzinho. Não se preocupe. O homem que gostaria de ver estará aqui em meia hora. O Yogi estava lendo meu pensamento, um feito até bem fácil naquele momento. Novamente ele se interiorizou num silêncio impenetrável. Quando meu relógio indicou a passagem de 30 minutos, o Suami saiu de seu silêncio. Acho que Kedar Nath Babu está se aproximando da porta, disse. Ouvi alguém subindo as escadas. Uma incompreensão espantada surgiu em mim. Meus pensamentos voavam confusos. Como é possível que o amigo de meu pai tenha sido chamado aqui sem o auxílio de um mensageiro? Desde que cheguei, o Suami só falou comigo. Sem cerimônia, abandonei o quarto e desci a escada. Amei o caminho e encontrei um homem magro, de pele clara e de média estatura. Parecia estar com pressa. O senhor é Kedar Nath Babu? A agitação dava colorido a minha voz. Sim, e você não é o filho de Bagabate que está esperando por mim? Ele sorriu amigavelmente. Senhor, como lhe ocorreu vir aqui? Eu sentia frustração e ressentimento por não poder explicar sua presença. Hoje tudo é misterioso. A menos de uma hora, eu saía de meu banho no Ganges, quando Suami Pranabananda se aproximou. Não tenho a menor ideia de como soube que eu me achava ali aquela hora. Disse-me, o filho de Bagabate está à sua espera em meu apartamento. Pode vir comigo? Concordei alegremente. Caminhamos lado a lado, mas o estranho é que Suami, com suas sandálias de madeira, tomou a dianteira, apesar de eu estar calçando estes resistentes sapatos para caminhar. Quanto tempo levará para chegar à minha casa? Pranabananda parou de súbito para fazer-me esta pergunta. Cerca de meia hora. Ele me olhou enigmaticamente. Tenho outra coisa para fazer agora. Agora, vou deixá-lo para trás. Nós nos encontraremos em minha casa, onde o filho de Bagabate e eu estaremos à sua espera. Antes que eu pudesse responder, passou por mim velozmente e desapareceu entre a multidão. Vim para cá o mais depressa possível. Esta explicação apenas aumentou meu assombro. Perguntei há quanto tempo conhecia o Suami. Nós nos encontramos algumas vezes no ano passado, mas não recentemente. Foi com prazer que o revi no Gat de banhos esta manhã. Não posso crer em meus ouvidos. Estarei ficando louco? O senhor encontrou Pranabananda numa visão ou realmente ouviu, tocando-lhe a mão e escutou o ruído de seus passos? Não sei onde está querendo chegar. Ele ficou rubro de indignação. Não estou mentindo. Não pode compreender que só por intermédio do Suami eu poderia ter sabido que você me esperava aqui? Pois eu lhe asseguro que esse homem, Suami para Nabananda, não se afastou de mim à vista um só instante desde que entrei aqui a uma hora. Contei-lhe toda a história, repetindo a conversa que tivera com o Suami. Ele arregalou os olhos. Estamos vivendo nesta era materialista ou estamos sonhando? Nunca esperei testemunhar tal milagre em minha vida. Julguei que o Suami era apenas um homem comum e agora descubro que pode materializar um corpo extra e operar com ele. Entramos juntos no quarto do santo, que Darnath Babu apontou com o dedo para o calçado sob o estrado. Olhe, são as mesmas sandálias que ele usava no gato, segredom, e vestia apenas uma tanga exatamente como agora. Quando o visitante se inclinou diante dele, o santo voltou-se para mim com um sorriso divertido. Porque se espanta com tudo isto, a sutil unidade do mundo, dos fenômenos, não se acha oculta aos verdadeiros iogues. Eu vejo e converso instantaneamente com meus discípulos na distante Calcutá. Eles também podem transcender a vontade qualquer obstáculo de maneira densa. Foi provavelmente para avivar o meu ardor espiritual em meu jovem peito que o Suami condescendeu em falar-me de seus poderes de rádio e televisão astrais. Nota. A ciência física está por seus próprios métodos confirmando a validade de leis descobertas pelos iogues através da ciência mental. Por exemplo, na Universidade Real de Roma, em 26 de novembro de 1934, foi demonstrado que o homem possui poderes de clarividência. O doutor Giuseppe Caligares, professor de neuropsicologia, comprimiu certas partes do corpo de um indivíduo, que descreveu minuciosamente pessoas e objetos situados atrás de uma parede. O doutor Caligares disse aos outros professores que quando certas áreas da pele são estimuladas, a pessoa adquire percepção extrasensorial, tornando-se capaz de ver objetos que de outra maneira não poderia perceber. Para fazer o indivíduo dissenir objetos situados atrás de uma parede, o doutor Caligares comprimiu um ponto no lado direito do tórax durante 15 minutos. Afirmou o doutor Caligares que quando certos pontos do corpo são estimulados, as pessoas podem ver objetos a qualquer distância, mesmo no caso de nunca terem visto tais objetos antes. Mas em vez de entusiasmo, senti apenas terror. Talvez porque eu estivesse destinado a empreender minha busca divina sob a orientação de determinado guru. Siri Yukteswar, a quem ainda não encontraram. Não me senti disposto a aceitar Pranabananda como instrutor. Olhei-o com desconfiança, conjecturando se era ele ou seu segundo corpo o que eu tinha a na minha frente. O mestre procurou dissipar minha inquietude, lançando-me um olhar de alento espiritual e dizendo algumas palavras inspiradoras sobre seu guru. Lahiri Mahasaya foi o maior yogi que conheci. Ele era a própria divindade revestida de carne. Se um discípulo, refletir, pode materializar uma forma carnal extra à vontade, que milagres não estarão ao alcance de seu mestre? Vou lhe dar uma ideia do quanto é inestimável a ajuda de um guru. Eu costumava meditar com outro discípulo durante oito horas, todas as noites. Tínhamos de trabalhar no escritório da ferrovia durante o dia. Eu desejava dedicar todo o meu tempo a Deus e tinha dificuldade em cumprir meus deveres diurnos. Durante oito anos, perseverei, meditando metade da noite. Obtive maravilhosos resultados. Tremendas percepções espirituais me iluminaram a mente. Mas sempre um véu delgado persistia entre mim e o infinito. Mesmo fazendo esforços sobre humanos, a união irrevogável e final me era negada. Certa noite, fiz uma visita a Lahiri Mahasaya e supliquei sua divina intercessão. Continuei a importuná-lo a noite toda. Angélico guru, minha angústia espiritual é tanta que não posso mais suportar a vida sem ver o Supremo bem amado, face a face. O que posso fazer? Você deve meditar mais profundamente. Estou apelando a ti, ó Deus, meu mestre. Vejo-te materializado à minha frente em corpo físico. Senhor, abençoa-me para que te possa perceber em teu aspecto infinito. Lahiri Mahasaya estendeu a mão num gesto afável. Agora você pode ir e meditar. Intercedi por você junto a Brahma. Nota. Deus em seu aspecto de criador da raiz sânscrita Brit expandir. Quando o poema Brahma de Emerson foi publicado no Atlantic Monthly em 1857, a maioria dos leitores escandalizou-se. Emerson riu ironicamente. Digam Jeová em lugar de Brahma e não sentirão perplexidade alguma. Em estado de elevação incomensurável, voltei para casa. Ao meditar naquela mesma noite, alcancei o ardente ideal de minha vida. Agora desfruto incessantemente da aposentadoria espiritual. Desde aquele dia, o Criador beatífico nunca mais ficou oculto de meus olhos por trás do véu da ilusão. A face de Pranabananda irradiava a luz divina. A paz de um outro mundo penetrou em meu coração. Todo medo voara para longe. O santo fez ainda outra confidência. Alguns meses depois, voltei a visitar Lahiri Mahasaya e tentei agradecer por me haver concedido a dádiva infinita. Na mesma ocasião, mencionei outro problema. Guru divino, não posso mais trabalhar no escritório. Por favor, liberte-me. Brahma me mantém constantemente elevado. Peça a sua aposentadoria à estrada de ferro. Que razão invocarei, contando poucos anos de serviço? Diga o que sente. No dia seguinte, fiz o requerimento. O médico procurou saber que fundamento havia para a solicitação prematura. Durante o trabalho, experimento uma sensação avassaladora, subindo pela espinha dorsal, permeando meu corpo inteiro e me incapacitando para o cumprimento dos deveres. Nota. Quando ainda não se estabeleceram irrevocavelmente, em Nirbikalpa Samadhi. Ver página 262 e nota da página 448. Nesse perfeito e imutável estado de consciência, o Yogi não encontra dificuldade em desempenhar seus deveres mundanos. Depois que se aposentou, Pranabhananda escreveu Pranab Gita. Profundo comentário sobre o Bhagavad Gita, publicado em Indy e Bengali. O poder de aparecer em mais de um corpo é um si de Poder Yogi, mencionado nos Yoga Sutras de Patanjali. Ver nota da página 251. É o fenômeno da bilocação, registrado na vida de muitos santos através dos séculos. A.P. Schindberg, em The History of Therese Newman, A História de Therese Newman, Bruce Public, descreve diversas ocasiões em que essa santa cristã apareceu a pessoas distantes que necessitavam de sua ajuda e com elas conversou. Sem mais perguntas, o médico fez altas recomendações para a aposentadoria que recebi sem demora. Sei que a vontade divina de Lahiri Mahasaya operou através do médico e dos chefes da ferrovia, seu pai inclusive. Eles obedeceram automaticamente a direção espiritual do grande guru e me deixaram livre para uma vida de ininterrupta comunhão com o bem amado. Depois desta extraordinária revelação, Suami Pranabhananda mergulhou em um de seus longos silêncios. Quando me despedi, tocando-lhe os pés com reverência, ele me deu sua bênção. Sua vida pertence à senda da renúncia e da yoga. Um dia ainda o verei junto a seu pai. Os anos trouxeram a confirmação dessas duas previsões. Kedarnath Babu caminhava a meu lado na escuridão crescente. Entreguei-lhe a carta de meu pai e meu companheiro Aleussobe, um lampião da rua. Seu pai sugere que eu aceite um emprego no escritório da ferrovia, em Calcutá. Que agradável olhar para o futuro, aguardando pelo menos uma das aposentadorias de Kigosa, Suami, Pranabhananda. Mas é impossível. Não posso sair de Benares. Infelizmente, ainda não tenho dois corpos. Infelizmente, ainda não tenho dois corpos. Infelizmente, ainda não tenho dois corpos.